Um livro sobre empreendedorismo feminino que conta histórias de mulheres vencedoras em diversas áreas foi lançado na Câmara nesta segunda-feira. O livro Mulheres Palestrantes faz parte do projeto Quais de Mim Você Procura está na 11ª edição e reuniu mais de 50 histórias de mulheres que superaram diversos desafios e agora servem de inspiração para outras mulheres. O Quais de Mim Você Procura é um projeto que cuida de mulheres em estado de vulnerabilidade através do conhecimento, histórias que vão inspirar outras mulheres para saírem do status quo. Então a gente tem uma série de títulos, dessa vez Mulheres Palestrantes, mas esses livros são distribuídos em comunidades, casa-abrigo, centros de saúde, para ensinar português, ensinar monetização e ensinar também que elas se inspirarem. O prefácio do livro foi escrito pela Lilian. Ela teve que superar alguns medos até se tornar palestrante e usou a superação como inspiração para redigir as páginas de apresentação do livro. Sou, sou palestrante com toda a timidez que eu tenho. Sou uma palestrante diferente. Eu falo muito sobre a primeira vez. E toda vez que a gente estreia alguma coisa na vida, é uma emoção diferente. E esse livro foi a primeira vez que eu participei escrevendo um prefácio. E eu falo justamente sobre isso, sobre a primeira vez nas nossas vidas, porque eu tenho 64 anos e depois dos 60 eu comecei a ficar mais corajosa de fazer as coisas que eu nunca tinha feito, de aceitar novos desafios para aproveitar as oportunidades que a vida oferece. A Maristela é uma das 50 coautoras e veio de Rondônia para o lançamento do livro. No texto publicado, ela conta um dos maiores desafios que já viveu. A minha filha sofreu um acidente em 2006, queimou-se com explosão de gás em casa, riscou fósforo, ela ficou com queimadura de segundo e terceiro grau. E como eu tenho muito trabalhado a fé em mim, e eu contei essa história de superação, porque quando o médico disse para mim que eu tinha que contratar um cirurgião plástico para fazer cinco cirurgias plásticas na minha filha, eu disse que eu conhecia o melhor cirurgião plástico deste mundo, que era o soberano pai, e que eu queria a minha filha mais bela do que ela era antes. e por incrível que pareça, a minha filha não tem nenhuma cicatriz e sem cirurgias.